Um carro clonado que circulava por Teoflotone foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo as informações, o condutor foi vítima de um golpe que o veículo foi comprado no estado de Capixaba. Aí é um problema sério, Fantoni. Tô vendo que é um carrão lá de luxo, a pessoa junta um dinheiro, vou trocar meu carro, vou comprar um carrão pra poder viajar. Aí cai num golpe, daqui a pouco tá todo enrascado aí, porque o carro foi clonado. Misericórdia, Fantoni. Recomendos é mais do que isso. Essa é uma das possibilidades. O veículo é clonado, a vítima caiu num golpe, essa é uma das possibilidades. Porém, podem ser uma outra circunstância. Isso porque esse veículo, um veículo de luxo, um veículo importado, passava pela BR-116, onde a Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone tem uma fiscalização incisiva para esse tipo de situação. E aí, ao fazer a abordagem, pediram a documentação, o motorista que é da cidade de Caturgi disse o seguinte, falou, olha, eu comprei esse veículo recente. Ah, só comprou? Então, só me empresta o documento de compra e venda, o recibo de compra e venda, a comunicação de compra e venda desse veículo. Ele não tinha. Ah, mas espera aí, mas como é que você comprou esse veículo? Ah, eu comprei esse veículo, dei uma entrada de R$ 23 mil, presta atenção, Nicomédi. Deu uma entrada de R$ 23 mil e iria pagar outros R$ 56 mil financiado. E aí, começou a uma verificação mais minuciosa de parte da Polícia Rodoviária Federal, porque os policiais desconfiaram dessa situação em relação à compra de um veículo importado e aí descobriram a verdade. Esse veículo, Nicomédi, tem uma queixa de roubo no último dia 13 de julho desse ano, na cidade de Vila Velha, onde o dono desse carro foi tomado de assalto. Ele foi assaltado, inclusive os bandidos usaram uma metralhadora. Nicomédi, olha só, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, os bandidos usaram uma metralhadora para poder tomar esse carro do proprietário e, a partir daí, ele sumiu lá em Vila Velha. Aí, onde é que ela aparece? Aparece aqui em Caturgi. E o motorista do veículo, que evidentemente não sabia dessa história, diz que comprou esse carro dois meses, está rodando com esse veículo, mas não sabia dessa ocorrência. Razão pela qual ele foi levado para a delegacia, sob a suspeita de receptação e adutoração do veículo, para dar as devidas explicações. Agora, Nicomédi, tudo isso pode ser evitado e eu vou repetir aqui mais uma vez. Quando as pessoas fizerem atividade de compra e venda de veículos, antes de fechar um negócio, leve o veículo para uma verificação, leve o veículo para uma vistoria, consulte uma autoridade para verificar a documentação. Só feche negócio, porque a partir do momento que você fecha negócio com alguém, Nicomédi, você já tem que emitir uma comunicação de compra e venda. É uma coisa simples, você tira na internet, é a partir daí que você começa a evitar esse tipo de situação. Ou peça um policial, amigo seu, para fazer uma verificação, uma consulta a respeito desse veículo, porque aí você evita uma situação muito grave, como aconteceu com essa pessoa. Pode ter caído num golpe, Cinecomédi. É, pode ter caído num golpe, a polícia que vai apurar, né? É, e a pessoa tem que se explicar depois, né? Tem que se explicar. E aí, Fantoni, sempre que eu passo aí, eles me param, viu, rapaz? Para, confere tudo, tá tudo certinho. O senhor tá indo pra onde? Tá indo? Vai falar, Antônio, aqui, encontrar com o meu amigo Fantoni, Vitor Cui. Boa viagem pro senhor, tudo certinho. Aí para mesmo, aí não brinca não. É, você vê, o sujeito vai comprar o carro, o carro tá clonado. Ah, não, e o carro tá envolvido em outro problema. Ixi, misericórdia. Fantoni, um abraço aos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal aí do Telflotone. Forte abraço a eles, sempre estão ligados com a gente aqui no BG.